Boa tarde povo, a cebolinha ó que eu falei, sábado que tava boa de alimpar e eu tava sem tempo de alimpar, agora foi que Jesus enterra, aí depois eu pego esses matos pra elas ficarem tudo limpinhas. Tem que limpar com cuidado no rego, se não fica bem limpa, também corta elas, porque elas são bem sensíveis. Tudo limpo é bonito, né? Ó gente, a broba de pescoço ó, quem nunca viu ó, aí o pescoço certinho ó, a outra ó que lindos ó. Só que ela está verde ainda, que eu plantei por último. Mas é boa ó, e tem várias velas, graças a Deus ó, deu um bocado ó, uma em cima da outra ó. É grandona, olha o tamanho dessa ó. Ó, tá vendo? Pra ali tem mais ó. Essa já tá amadurecendo, acho que essa foi a primeira ó. Ó. Tem um bocado aqui pra dentro. Eu capei o pé, que tem que ter experiência também. Ele não queria botar, aí eu cheguei e falei assim, vou lhe arrancar. Aí quando eu falei que ia arrancar ele, ele preparou a hora de eu limpar elas, ok? Começou a chover, aí tem que eu limpar que é pra, é, é, ela vai ainda ficar mais bonita ainda. Aí eu limpo, cheguei.